Mas esse presidente, vê-se mesmo logo que ele não foi eleito. Porque um presidente que foi eleito vai estar a fazer, pegar o dinheiro dos angolanos, comprar prédios, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou o quê? Lá nos seus compadres, nos filhos do Beto Vandune, quer dizer, e é amigo do tal senhor que é ministro do transporte, é tudo uma corja, é todos uns cachorros, é todos uns camalhões, vivem mesmo de estar... E o presidente mesmo, ele é um pateta, que cai mesmo, parece um... é tipo um pateta. Mas um senhor desse, com essa cara, parece cara de bolacha, não tem vergonha na cara, desgraçado as pessoas a passarem fome, agora o roubo é roubo. Filho da mãe desse desgraçado, maldita hora que ele nasceu, Estes aqui são filhos que deviam sair já com três meses na barriga, está saindo e está indo embora. Filhos da mãe, pá. Um senhor desse, com uma cara cheia, parece que lhe deram bofatada, desgraçado de merda. Não tem mais trabalho, o trabalho dele é estar a fazer coisas à toa. Ele é pior que o Zé Eduardo, ele é muito pior. Em quatro anos, ele destourou, estourou todo o dinheiro que lhe deixaram. Aqueles mil milhões, 15 mil milhões de dólares. Pôs o resto no banco, na conta dele, comprou casa no Algarve, comprou casa aqui nos Estados Unidos. É a vida que ele leva. Aluga avião para estar a coçar em cima, a coçar embaixo, não tem mais trabalho. Comprar sapato de milhões. Filho da mãe. Eu nunca falo política, eu nunca falo do Estado, eu nunca falo política, eu nunca falo do Estado. Eu não, 2022 vai gostar, vai gostar, 2022 vai gostar, então vai gostar. Vai gostar aí! E aí E aí